Com as folhas, com o vento, Até onde vai dar o filamento, Toda hora, enquanto é tempo, Vivo aqui, neste momento. Hoje é aqui, amanhã não se sabe, Vivo agora, antes que o dia acabe, Neste instante, nunca é tarde, Mal começou, eu já estou com saudade, Me abraça, me aceita, me aceita sim, meu amor, Me abraça, me beija, me aceita sim, Como é o sol, me deixa ser, me for, Com as ondas e com a maré, Até onde não vai dar mais pé, Este instante, tal qual é, Livro aqui, seja o que Deus quiser, Hoje é aqui, não importa pra onde vamos, Vivo agora, não tenho os planos, É tão fácil viver sonhando, Enquanto isso, a vida vai passando, Me abraça, me aceita sim, meu amor, Me abraça, me aceita sim, meu amor, Como eu sou, me deixa ser, me deixa ser, Me abraça, me aceita, me abraça, me aceita sim, meu amor, O amor me abraça, me abraça, me beija, me aceita sim, meu amor, Amém. Amém.